Crédito do vídeo de hoje, vamos pro vídeo, bora! Hey, Patrícia, tudo bem com vocês? Mas que é ótimo, então o vídeo de hoje É disponibilizando um gravador Com o tema de Halloween, tá bom? Eu sei que ainda não chegou O dia do Halloween Mas eu já tô fazendo antecipado esse vídeo Então, deixe seu like Ativa o sininho, compartilha Comenta Me segue no meu Instagram, tá? Que vai estar na descrição Me segue no meu TikTok Para conseguir ser notada No meu UFC Segue no meu canal secundário Que vai estar na parte de canais aí Para você só clicar na bolinha E ir no canal, tá bom? Enfim, tá? Gente, o gravador é este aqui Que tá aparecendo aí na tela pra vocês, ó Olha como um gravador bonito Ele é uma aranha Com os botões brancos Tá bom? Olha Como que é Vou botar uma foto aí na tela Porque eu acho que não vai dar pra ver direito Tá bom? Enfim, gente É Tchau, tchau Boa noite Bom dia Boa tarde Pra quem estiver vendo este vídeo Neste horário Tchau, tchau Tchau Tchau